E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro. Estamos aqui, ó, concluímos o último ginásio, né? Oitava Insígnia. Cidade de Veridiana, agora é rota pra Liga. O que a gente tem que determinar a partir de agora. Nosso time, né? Nossa equipe. Vamos ver aqui, ó. Nossos pokémons. Charizard, Primeape Vaporeon, Raichu, Dragonair. Até aí tudo bem. Vai ao plume, ainda é uma vaga, né? Nós temos um cut segurando ali. Primeiro passo, recuperamos nossa equipe. Vamos recuperar de novo, né? É de graça ainda, enquanto aqui tiver SUS, a recuperação de pokémon é de graça. Vamos enfrentar o nosso rival aqui, tal qual no início da jornada. Agora chegando no final, vamos enfrentar e depois da Liga é com ele de novo. Então vamos enfrentar nosso adversário. Vai vir com Blastoise. Eu vou vir de Raichu. Ele tá nível 53, ele tá bem poderoso. A Blastoise ficou legal, né? Ficou um design bem bacana. A Raihorn. Raihorn, vamos meter um Primeape. Isso, vamos trocando de pouquinho em pouquinho, ó. Cada um dos nossos pode pegar um protagonisminho. Lembrando que, a partir de agora, alguns pokémon vão ter que ter destaque, obrigatoriamente. Vaporel, eu vou ter que botar pra lutar, porque na Liga ele vai ser deveras importante. O Dragonair, ele vai ser importantíssimo também, porque ele é um pokémon do tipo dragão. O Vaporel, porque ele é água e tem ataque de gelo. Então ele vai ser muito, muito importante. Já derrotamos nosso rival, vai ver que não foi adversário pra gente. Vamos ali recuperar nosso time. Agora em direção à Liga. Vamos aqui. Ah, o bom agora é lutar com o máximo de treinadores possível dentro da caverna, na rota da da Liga Pokémon. Chegando lá na Victory Road, a gente gastar, ganhar muito dinheiro e comprar, equipar, revive, full restore, as ganha pessoal, as ganha. Usar todo o dinheiro, porque a gente ganha muito em cima de item. A Victory Road é bem difícil. Quer dizer, a Liga, né, assim, com a Elite dos quatro, ela é bem complicadinha. Então, se tu não tiver um arsenal muito bom de itens na tua mochila, você tá ferrado. Então, agora vamos lá. Ó, tá vendo aquele botãozinho ali? A gente tem que empurrar a pedrinha pra lá. Todo mundo vai ter que lutar agora, pessoal. Volta e meia a gente vai ter que sair e ir lá recuperar os bichinhos e depois voltar. É, faz parte. Nem tudo é tão linear. Nosso time não tá 100% forte. Olha ali uma Onix. O Charizard, ele é muito bom aqui, mas contra os treinadores e alguns Pokémon Savage, ele vai ter muita dificuldade pelo tipo, né, por isso que eu falei, o Vaporeon, ele vai ter muita, vai ter muito destaque. Aí. A primeira pedrinha já foi pro lugar. Vamos ver, eu tenho algum full restore, alguma coisa do tipo, ó. Desparalisa, já ajuda. Esperta, vamos ver. Acho que eu tinha algumas super poções ainda, não tinha. Dá bastante reviver a super poção. Gastar o que eu tenho de item básico agora, porque depois eu preciso só de item caro, pessoal. Preciso só dos bombarão. Só revive e forró a história. Revive meia boca, coisinha que dá 30 de vida, não me adianta na liga. Aí. Os treinadores aqui já são um pouco mais roubados. Vou tentar pegar nível com todo mundo. A Polita, o Vaporeon vai ser essencial. Se apesar que esse meu Vaporeon ainda só tem um ataque de água, né. Eu preciso de mais um ataque de água, que daí eu me garanto. Drogonair nível 48. Nine Tails. Cara, Nine Tails aqui ficou muito legal, né, Nine Tails Moemon. Olha ali. Essa sim parece a lenda da Kurama das nove caudas. Show. Nosso Drogonair já tá beirando os números 5. Aqui eu tenho que escolher qual dos dois itens eu quero. Se é o de cima ou se é o de baixo. Mas se eu for e voltar, ele abre de novo. Esse garro de metal aqui no final ele tá mais fraco do que o próprio lançar chamas. Olha, eu passei trabalho lá com um ataque que dá vantagem. Mas no final eu não tive vantagem. Vamos lá, Onix. Salve aí. Aqui estamos com o nosso Prime Map. Ele usa a parte do empurrar. A gente deslocando a pedrinha. Ah, Gil Duda. Meu Deus. Isso aqui é o negócio é enfrentar. Bora. Aí. Essa é uma das vantagens do acelerador do emulador. Opa! Machoke. Machoke é evolução. Deixa eu ver se o garro de metal que se ele tinha alguma coisinha. Ah, se eu não matar... Aí, beleza. Não matei. Aí, Chu. Onda Trovão. Eu errei a... Ah, não! O cara me tirou um monte de vida aqui à toa. Sacanagem. Vou gastar nessas super poções. Machoke. Eu queria te capturar, rapaz. Por que tu fez isso? Eu não quero ficar enfrentando zubates da vida. Aí, Machoke de novo. Todo mundo morre. Eu tô com um pouco a outra bola, né? Agora que eu reparei. Aí! Nem precisei paralisar. Machoke capturada. Muito bem. Aí, temos mais um adicionado nessa Pokédex. Mas, por que ela vai ficando gigante. Agora aqui, eu vou diminuir a velocidade só um pouquinho pra não ter medo de eu errar. Vou ter que fazer de novo um cabinho chato. Aí! Doce raro. Beleza! Doce raro eu posso usar pra ganhar o nível direto com o Pokémon. Ou eu vendo e ganho dinheirinho. Opa, treinador. Bora! Aí! Wartoro. Raichu. As evoluções do Squirt e Blastoise ficaram bem legais, né? Ficaram bem interessantes. Wartoro. Ivysauro. Charmeleon. Bora! Charizard. Charizard. Bonitinha também, né? Ela ficou com ar de aviadora. Legal. Próxima parte. Machoke. Só vai. Onix. Acabando os ataques. Tem mais um, lança-chamas. Um, lança-chamas. Emporra bem devagarinho. Aí, vamos impor. Fazer o caminho. Aí. Isso aqui é o que abre caminhos ao longo da jornada. Aqui tem várias partes que tá fechadinho. Tem umas trilhas de pedra que esses botão aqui ajudam. Charizard de nível 55. Tragoneer 49. Enquanto for Machop e Machoke, o voar é suficiente. Beleza. Black Belt. Não sei das quantas ali. Beleza. aqui é muito também. Ah, o mágico. Dou uma alternada nos ataques. Pro Charizard aguentar um bom tempo. Porque tá acabando meus ataques tudo. Aí, rapaz. O voar deu conta do recado. Aqui tem um itemzinho. Opa. Dou um bate. Acabou. Acabou nossas chamas. Charizard daqui. Ah, um ar bom aqui. Você é que eu mato com garra de metal? Não, boa. Olha ali. Arbok. Capturado. Que bonitinha. O ar de Odalisque. Muito bem. Geoduda. Garra de metal é o suficiente. Ah, não. Achei que um só já dava. Apanhei a Geoduda. Não. Machoke. Geoduda. Vem, gurizinho. Treinador. Vamos usar aqui. Então, realmente estamos ficando sem ataques. A gente não tem mais o que usar. Geoduda. Caramba, usar o vento de fogo não é o ideal. Mas, mas deu jeito. Ah, não. Charizard. Você morreu. Quebra pedras. É o suficiente. Olha, deixa eu ver aqui. O Charizard ainda tem uns ataques para usar. Gastar o que eu puder. Querendo ou não, Charizard, ele é o mais roubado ainda. É quase 10 níveis na frente de outro. Mr. Mine. Muito bonitinho, Mr. Mine. É o vento, fogo. Já elimino. Ah, não é só um. Show de bola. Onix. O vento, fogo, já era. Agora só tem ataque porcaria. Mas o voar resolve. Muito bem. Vamos. Primeiro nos enfrentamentos. Executor, o voar dá um estraguinho. Muito bem. Dragonair nível 50. Já passou a maioria. Upper Vape. Boa. Sunflash. Sunflash é com vapor. Cloyster. Cloyster é com raichu. Muito bonitinha a Cloyster. As cabeludonas sempre são mais bonitinhas. Arc 9. É com um vapor. Muito bem. Pode reparar que o Dragonair está nível... Nível 50 e ainda não evoluiu. Vamos ver aqui. Aqui vai escapar do Dinho. Ah, essa aqui... Essa aqui a pedra vai ter que ir até o final. Vamos lá. Ainda temos um voar sobrando. Sergente nível 56. Muito bem. Uma metralhadora de pedra. Eu vou desacelerar um minutinho. Calma, devagar, 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 devagar. Para não errar. Não gosto de errar essas pedras. Tem que fazer tudo de novo. Por causa de um movimento errado. Agora que é bom tudo. Um garro de metal funcionou. Agora só tem garro de metal. Tem 11 ainda. Tem 9. Sobrou 9. Aí. Abriu caminho ali embaixo. Bora. Esse Charizard literalmente está dando tudo de si. Vai ficar sem ataque. Vai ter que ir arrumando uns TM e tudo mais. Marowak. Será que eu consigo capturar esse Marowak? Não é morrer. Aí, boa. Ultra Ball 7. Ai, ai, ai. Eu não consigo paralisar ele. Porque é um ataque elétrico. Boa Marowak. Marowak capturada. Mais uma para o Pokédex. Como será essa Pokédex? 80. Olha aí, rapaz. Entidade muito boa. Noob player. Igual a gente. Aí. Agora vem. Agora vem. Clefairy. Tem duas garras de metal. Tem uma garras de metal. E não tem mais ataque. Agora só tem o Struggle. Struggle é brigar. É se bater. Eu perco vida. E ataco o adversário. É só o que o Charizard tem para me oferecer no momento. O Charizard nos ajudou muito aqui. Deu tudo de si. Dilgong. Dilgong ele é do tipo gelo também. Então ataque lutador ajuda. Perse. Perse é do tipo normal. Ataque lutador é essencial. O Charizard aqui é do tipo só normal. O ataque do tipo lutador é perfeito. Nível 50 Primeape. Muito bem. Já temos três no nível 50. Ali tem uma duplinha que é osso duro. Não quero enfrentar os bots. O meu menininho é Bellsprout. Ah não. Vai tomar banho. Ah de novo. Aí já. Não quero ficar paralisado. Dragon Air Nível 51. Rapaz. Tá pensando o que? O Vaporeon. Cara eu vou usar o Vaporeon. Porque ele tem o ataque do Raio Aurora. Esse ataque de gelo. Ele tem tudo para ajudar. Mas que o Vaporeon seja do tipo água. O ataque de gelo em si ajuda muito. Rapaz. Seca de Perse é a Velma. Ah eu dormi. Aí. Ah dormi de novo. O Vaporeon. Desperto. Que sacanagem. Vamos usar aqui as poçãozinhas. Charizard não é mais útil. Nessa parte da jornada. Olha o Kinger rapaz. Ficou com o ar violento. Ah. Também não dando de graça. Aí. O político. Poli Reel. Raichu e Vaporeon. Eu ainda não estou no nível 50. O Raichu é questão de segundinhos. Ah. A Tentacross ficou muito massa. Onda de choque não erra. É fraca mas não é. Raichu no nível 50. Muito bem. Ele não aprendeu o Thunder ainda. Vamos ver. Que coisa eu acho que eu consegui ensinar. A Blastoise ficou muito massa. Ah. Eu estou usando Onda Trovão. Por isso que não matei de primeiro. Boa. Essa duplinha aqui é uma das partes mais tensas da jornada. Vamos ver. Eu acho que daqui em diante não tem mais muito o que eu fazer. Agora eu vou empurrar aqui para o ladinho. Ele vai liberar aquela passagem ali. Muito bom. Olha aqui Onyx. Esse é um ser poderoso. 1.48. Essa dupla aqui também é. Ah. Mas aqui é uma batalha em dupla com os nidos. Agora. Vamos usar um quebra pedra. Vamos surfar. Já era duplinha. O Power é nível 49. Muito bem. Acho que terminamos aqui. Aqui ele quer ensinar um ataque. Ele não é. Não é um enfrentamento. O Thunder é nível 52. Muito bem. Rapaz. Primeape caiu. Chegamos. Eita. Agora vem aqui. Espera aí que eu não lembro o caminho. Eita. Fiquei preso. Eita. Vamos ver. Aí. Aqui que é o ladinho. Chegamos. Na liga Pokémon. Passamos pela Victory Road. Agora por exemplo. Vai o Plum não nos interessa mais. Primeira coisa. Vamos vender. Vamos dar uma. Uma limpada na nossa mochila. Pepeita e coisa só que vale dinheiro. Essa defesa X eu não quero usar. Esse Ether é bom guardar. Ataque X. Cura queima. Pedra Eterna. Pedra Eterna não deixa o Pokémon evoluir. Mas não tem interesse. Eu quero que as porcaria evolurem. Pérola são 28. Revive e deixa quieto. Super Poção. Vou vender as 10. Doce Raro. Cara. Eu vou vender. Porque eu não gosto de usar o Doce Raro. Usai só o N1 ali para ganhar um ataquezinho. Ó. Plus. Velocidade. E ó. Esses ataques. Esses coisas aqui. Ele Shear Ether e Ether Max. Esse é bom porque quando acaba ataque. É o que tem. Esse amuleto que não me ajuda. Precisa também não. Especial também não. Maxi Vive pode ficar aí. Repara tudo pode ficar. Maxi Poção também. Descongela. Pérola grande. Pedra d'água fica. Agora meus Pokémon já estão tudo muito roubados. Dela esses carburante e coisa que tudo não faz mais efeito. Maxi Poção não. Direito não. Pedra Fogo fica. Zinco. Mais PP. E esse funciona. Cura tudo. Cura tudo pode ficar. E a Pedra da Lua. Beleza. Temos uma Pedra da Lua na mão. Agora vamos comprar. O que a gente vai comprar? Primeiro. Revive. A gente tem 28. Então vamos comprar. 71. E aí a gente vai ficar com 99. Beleza. E tem também o Repara Tudo. O Repara Tudo é o Full Restore. O Restore. O Restore. Vou comprar 61. Olha aí. Nós vamos dar para vender mais coisas? Os TMs que a gente não vai usar. Focus Punch não. Garra do Dragão fica aí. Vende Calma a gente vende. Toxic a gente vende. Graniza a gente vende. Aumentar. O Book Up. O Book Up na Liga não dá muito tempo. Porque os meus Pokémon também não. Nevasca fica aí um pouco. Tela Clara. Dança da Chuva. Giga Drain. Salma Guarda. Frustração. Raio Solar. Terremoto fica aí. Retorno. Double Team. Reflex. Tempestade de Areia. Rajada de Fogo fica. Golpe Aé de Vaza. Tormento Vaza. Asas de Aço. Espera aí um pouquinho. Afanar. E o Super Aquecer. Entre o Arra. Esse aqui. E esse aqui. Cara. Eu vou vender o Super Aquecer. Porque ele diminui muito o meu ataque. Vamos ver. O que a gente consegue equipar. De TM. Nos nossos Pokémons. Primeiramente. Garra de Dragão. Cara. O Dragonera. Ele não aprende. Porque ele não tem braço. Eu preciso que ele evolua. Para ter braço. Nevasca. Nevasca. O Vapor. Eu aprende. O Dragonera também. Eu vou ensinar para o Dragonera. Porque o Vapor. Eu já tenho. O Raio Aurora. Panicada do Dragão. Tornado. Fúria do Dragão. Sai Fúria do Dragão. Entra Nevasca. Terremoto. Terremoto. Eu vou ensinar para o Charizard. O Charizard está forte. E eu vou tirar esse Garra de Metal. Boa. O Charizard. Rajada de Fogo. E Asas de Aço. Rajada de Fogo. O Dragonera aprende. O Charizard também. Mas ele já tem dois ataques de fogo. Bem morto. Esse Tornado aqui. Tá com algo. Não sei o que eu quero fazer. Vamos visitar. Não me adianta. O Garra do Dragão. Eu quero ensinar para o Dragonite. Asas de Aço. Só o Charizard aprende. Porque ele tem asas. Mas o Dragonite também pode aprender. Se algum dia ele virar Dragonite. Tá porquê? Preparar tudo. Mais dez. Beleza. Temos a nossa mochila cheiona. Agora a gente tem que fazer uma decisão. Temos que guardar o Vai o Plano. E ver quem que vai ser o nosso último membro. Nesse box aqui a gente não tem muitas opções bacanas. A gente tem os lend... Ah! Ah! Espera um minuto. Eu deixei passar uma coisa muito importante. Falei dos pássaros lendários. Temos um pássaro lendário pendente. Para capturar. Vamos pegar o Vai o Plano de novo. Porque eu vou precisar do Cut. Olha, viu? A gente não tem que guardar ele até o final. Cadê o Vai o Plano? Aí. Vem que eu preciso do Cut. Vou mostrar para vocês a localização dos aptos. Como eu estava deixando passar isso? Rapaz. Eu sou muito burro. Vamos fazer um voar até aqui. O túnel de pedra da Rota 10. E vamos... Tá vendo essa aguinha? A gente não conseguia passar nela antes. Porque a gente não tinha o Surf. Agora a gente tem, rapaz. Agora eu vou trocar o Charizard da frente. Vou botar o Vapônia. Só para ele bater nível 50 de uma vez. Vamos enfrentar o Pokémon. Maníaco com o seu High Horn. E acho que é o Lick Tank. Lick Tank. Tchau, Lick Tank. Beleza. Esse aqui é uma usina velha. É uma usina de força abandonada. Aqui enfrentamos o nosso último lendário voador, rapaz. Eu estava deixando passar, viu? Ainda bem que eu auto me lembrei a mim mesmo. Magneton. Eu não tenho um Magneton. Vamos tentar capturar ele também. Aqui eu estou só pela captura. Ai, droga. A gente comprou umas outras bolas. Mardito. Ai, capturamos o nosso Magneton. Muito bonitinho. Ah, eu vou ser obrigado a sair. Pokémon. Ainda bem que eu me lembrei disso. Cavar. Vamos sair do prédio. Vamos usar o Charizard de volta lá para a Liga. Sim, agora a gente não precisa passar aquele trabalhão todo. A gente só vai direto para a Liga. Vamos recuperar esses bichinhos. Muito bonitinho. Eu preciso vender alguma coisa aqui para comprar umas ultra bolas, né? Porque eu estou sem nada. Vamos ver aqui o que eu posso vender. Eu vendeu um... Ah, comprei coisa demais para reviver. Esqueci de comprar as ultra bolas. A gente está com 74 ali, né? Então, se eu... Se eu vender... 25, eu fico com... Com 74 também, eu posso comprar outra bola. Deu 17. Tá bom. É o que resta. Vamos lá. Temos 17 chances. Qualquer coisa, vamos usar o nosso Versus Seeker. Enfrentar uma agulizada, só para ganhar um dinheirinho, às custas desses marginais que ficam incentivando a luta de pokémons. Vamos vazar daqui. Aí, o Magneton a gente já capturou. Agora, a questão é Zaptos, a última ave lendária, essa aqui do elemento choque, né? Vamos lá. Temos itens aqui e a raio-chu direto, olha ali, viu? Se eu quisesse um elétrico agora... Electabuzz! Electabuzz! Eu tenho que capturar a luta. É muito difícil achar um Electabuzz no jogo, rapaziada. Ainda mais do Mon-Re-Mon. É aí. Vamos fazer aquela jogadinha... Peraí, só vou te chamar. Acho que não vai atrapalhar aqui. Fazer aquela jogadinha de paralisar o do Trovão. Beleza. E bolsa. Vamos lá, outra bola. Aí, rapaz. Electabuzz foi pegada de primeira. Mas a Electabuzz eu achei que ia ser mais legalzinha. Com bonita, design e tudo mais. Mas eu achei que ia ser mais legalzinha. Aí... Bora. Ah, o Vaporã tá paralisado, né? Fica mais lerdinho. Os outros atacam o primeiro. Mas não faz malzinha. Ele tá nível 49. Ele aguenta a maioria do tranco. Ih, rapaz. Magnemite. Acerta, ataque rápido, caramba. Acerta, ataque rápido. Ah, tá paralisado demais, cara. Ah, droga. Queria capturar. Eu tenho Magneton e não tenho Magnemite. Opa, peraí. Ah, esse aqui eu já tenho. Aqui embaixo, eu acho que é o caminho que eu vou pegar mais itens. Tem um que eu sigo. Aí, mordida. Ah, fala sério. Mordida é demais. Electrode. Electrode, segura. Ele tá usando o Rolute. Esse Rolute, ele vai aumentando o ataque do dano de pedra. Nossa senhora. Eu sou muito fraco. Vamos dar trovão. Ah, eu não quero matar ele. Plancada, acho que... Ah, droga. Electrode, ele some. Tá bom. Quando a gente não quer matar os bonecos, é mais difícil. Quando a gente quer matar, a gente é muito forte. A gente é muito roubado nessa hora do jogo. Aqui tem um cantinho, tem um item escondido. A princípio, tem mais um Electrode perdido por aí. Em algum lugar. E aqui, eu acho, se eu não me engano, o tema do trovão. Não sei se já não achei. Raichu. Os pokéons elétricos disponíveis no jogo, pode ver que não são tantos. Ah, toma. Vou ficar desviando de todos os meus ataques. Podia que dá muito pouca experiência. Vamos lá. Vamos tentar não cometer o mesmo erro que a gente cometeu no Snorlax. A gente tem dois disponível no jogo. Eu consegui perder os dois. Aqui eu tenho o Electrode mesmo esquema. Eu tenho dois disponíveis no jogo. Aqui tá o segundo. Tentar não perder. Quebra pedra. Aí, fraquinho. Quebra pedra. Aí, tá bom. Ótimo. Não, 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 tá bom. Raichu. Onde o trovão. Não, maldito. Ele se automatou ali mesmo. Mas eu sou mais esperto que ele. Ah, magia do emulador. Dessa vez eu fiquei friamente calculado. Aí, rapaz. Ele quer se automatar ali mesmo. Daí ele me atrapalha na minha jornada um pouquinho muito. Aí, beleza. Electrode foi capturado. Ah, não. Não quero botar apelido. Foi sem querer. Para. Não quero botar apelido. Aí, foi transferido pro box 2. Show de bola. Quase chegando. Aí, aí. Empurrar. Ah, fala sério. O Magnamite é muito fraguinho. O Magnetor ainda aguenta. Aí, Magnamite. Ah, deixa eu botar outro Pokémon aqui. Vou botar o Dragonair. Já vou paralisar ele de cara. Pancada. Ah, fala sério. Uma pancada. Pancada, pancada. Olha ali, rapaz. Outro Electrobus. Nunca mais. Nunca passei por dois. Nessa usina. Caramba, cara. Cara, cara. O que eu vou usar aqui? Para não matar esse bicho. Vou tentar só paralisar ele, então. Vamos ver se ele fica. Olha aí, rapaz. Ele ficou. Muito bom. Mais um para... Ah, droga. Mais um para Pokédex. Aí, foi para o PC do Bill. Agora sim. Bora. Já fiz aquele save state bacana. As aptos parece um fantasminha elétrico, né? Ah, nem parece um pássaro elétrico. Eita puma. Aparece mais um fantasminha elétrico. Uma pancada, de pancada em pancada. Ah, cuidado. Eu não tenho mais nada que tire tão pouco de vida. Vai lá, tio. Aguenta aí. Eu não quero... Eu quero gastar Master Bola no Raichu. No Mewtwo. No Raichu. Eu não tenho nada que use aqui, né? Agora é tentativa e tentativa. E das outras vezes eu tinha mais chances, né? Dos outros voadores. Ah, fica aí, boneco. Ah, quase. A última mexidinha. Vai lá, analisador. Sei que tu consegue. Aguenta. Ah, cinco chances. Acho que eu vou morrer antes da última chance. Fica aí. Ah, a última. Ah, mardito. Vou te matar. Vamos de novo. Vamos tirar uma vidinha dele. Tirar... De repente você ficar... Deixar ele menos vidinho, um pouquinho. O quebra-pedra é bom porque ele vai pouquinho em pouquinho. Se eu tivesse, de repente, um quase dormir e tirar mais negócio. Mas vamos lá. Um 15 e outra bola de novo. Fica aí, bonequinho. Os pássaros lendários nunca me deram tanto trabalho que nem nessas gameplay aqui. Rapaz, você tá doido? Ah, a última mexidinha. Fica aí, boneco. Fica aí, boneco. Não. Vou morrer meus bichos. Não, vou matar ele. Fica na última, poké-mola. Ah, mardito. Vou te matar. Vamos de novo. Ah, os hábitos não me escapam, rapaz. Um dia, taquizinho, taquizinho. Ah, os hábitos estão me tirando. Se detectaram, aí ele... Impede de tomar dano. E o Charizard fica paralisado. Tô usando o ataque em dois turnos pra tentar não matar ele. Mas ele fica errando. Aí, ah, rapaz. É isso que eu queria. É esse tanto de vida que eu queria. Vamos dar trovão. Último risquinho de vida. Tem que aguentar. Fica aí. Aguenta aí, povo. Quase, 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 quase. Fica aí. Fica aí, zapos. Fica aí, mundiça. Arraixou. Ele tá no nível certinho. É um risco de nada de vida e paralisado. Ele tem que ficar na pokébola, rapaz. A gente quer ir pra liga. Fica, mardito. Fica aí, mardito. Ah, fala sério. Não! Vou te matar. Toda vez que tu não deixar de capturar, eu vou te matar. Só isso que eu tenho pra te dizer. O Prime Aper que tá aqui só pra tirar uma vidinha de leve. Eita, pomba, era pra ser de leve, caramba. Meu Deus do céu. Vamos dar trovão. E bora. O ruim é que cada vez é uma chance nova, né? Então eu não tô jogando sem pokébola. Tô jogando de 15 em 15. Não custa, né? Tem que querer compartilhar da nossa jornada. Ah, na última mexidinha. E essa vez eu achei que tinha ido. A gente não tem nem coisa porque tira status pra dar uma enganadinha. Ah, maldição. Vou te matar. Eu nunca matei tantas vezes um Pássaro Lendário que nem hoje. Aí. Vamos usar Onda Trovão já. Beleza. Pancada. Eita, nem deu pra dar pancada. Vamos voar. Essa vez os Aptis estão me dando mais trabalho do que da... Doutas vezes. Estão me batendo muito. Aí, risquinho de vida. Ah, fica essa de primeira. Caramba, bolas. Ah, Zapitos. Colabora comigo, rapaz. Eu tô aqui na jornada honesta. Fazendo uns toques de emulador, mas quase honesto. De gamer, de emulador, mas tudo bem. Vai, rapaz. Fica aí, poxa. Colabora. Eu tô te convidando na boa, rapaz. Tu tá vendo que eu tô querendo que tu venha pra minha equipe. Todas as vezes o divino tá querido já tá vindo pra minha equipe. Cara, é um desaforo. Eu não vou usar a Master Ball. Esse diabo desse pássaro elétrico. Vamos lá. Vai ter que dar. Ah, já vou começar paralisando aqui. Passaram nojento. Já nem tô te querendo tanto mais. Agora é só de ranço. Fica no raio da pokebola desgrama. Eu não tenho nem ataque fraco pra atirar um pouquinho só de vida dele. Só que você adiantasse, né? Só a vida. É que é lance de sorte também. Porque as vezes eles ficam de primeiro. E as vezes não ficam em vez nenhuma. Vou te matar. Eu não sei quantas vezes eu já matei esse raio, esse bicho de treinamento. Vai lá, dragoneiro. Pancada. Pancada. Acho que eu matei pancada. Ah, mais ou menos. Agora eu matei direto. Foi só pra te aprender. Que eu posso te matar a hora que eu quiser, viu? A gente tem que levar eles assim, ó. Posso te matar a hora que eu quiser, rapaz. A gente tem que entender que a vida deles tá nas nossas mãos. Vamos lá. Vai, Zapdos. Fica bonzinho, mano. Fica bonzinho, mano. O único hack que eu tô usando é de... Do semi-state. Ai! Finalmente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Zapdos foi capturado na milionésima tentativa. Agora temos os três lendários. Olha lá, Pokédex. Que coisa mais linda. Olha aí numérico. Olha ali. Articuno. Zapdos. E Moltres. Muito bem. Olha aquele Snorrex mal ardito ali, ó. Eu vi ele, mas não capturei. Meu Dragonite está a caminho. Ah, agora sim, rapaz. Agora está faceiro. Eles estão felizes e contentes. Vamos usar um Voar. Devagar, pra não atrapalhar. Vamos lá pra Planalto Indigo. Vamos reviver nosso time. E vamos fazer o seguinte. Vamos guardar a Vaio Plame. Como eu disse, ela não tem serventia na liga. Vamos ver quem a gente pode retirar. O Pokémon mais forte que a gente tem disponível. Sem ser lendário. Eu não vou usar Pokémon. Olha aqui, rapaz. Ficou 3 mil aqui pequenininho. Sem ser Pokémon lendário. Temos 30... A média... Opa! Aqui o Arbok é um Pokémon ruim, né? Uma Choke no meu 44. Os níveis 40... Sem ser, ó... Sem ser os lendários que já são níveis 50. Nossos mais fortes. Já são níveis 44. Mas são Pokémons que a gente não tem muita serventia pra eles também. Aqui só tem Pokémon fraquinho. 10, 12, 18, 25, 25. A Hunter. Se fosse uma Ganger, era até ficado. Então, vamos pegar se é pra fechar time. Qual é o... Qual é o... Os ataques desse Arbok? A C do Stock... Ah, credo. Só ataque ruim. Vamos ver o Machoke. Um segundo lutador. Previsão, vingança, lance vital, submissão. E temos um Maruaki. Vamos ver o que esse Maruaki tem. Focos e energia foi... Nossa Senhora, só ataque ruim também. É, a gente tá... Tá mal... Assessorado. E vai acabar se tornando um Pokémon só pra... Pra aguentar. Vamos pegar o Machoke por enquanto. Eu tenho uma... Uma regra pessoal minha. Que eu não gosto de usar lendários nas ligas. Eu não gosto de usar lendários. Eu gosto de ter os lendários, mas não usar. Então, aqui a gente finaliza a Victory Road. E capturamos os hábitos. Próxima é a Liga Elite dos Quatro. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa qualquer coisa em mau jeito. Espero que vocês estejam curtindo a série. Eu tô adorando reviver essa série do Pokémon. No caso, o Moemon. Em breve eu quero trazer o Moemon Rubi. O Gold teria que ser no emulador de Nintendo DS. Mas isso vai ficar pra uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham curtido. Eu estou gravando isso aqui. Provavelmente é o último Moemon do ano. Então, feliz. Uma feliz virada de ano. Pra quem tá olhando na data. Quem tá olhando em qualquer outro momento. Seja muito bem-vindo. Conheça o canal Braseiro. Youtube.com.braseiro. Conheça o meu canal de vídeo-aulas. E coisas pedagógicas. É o aula de história na web 3.0. Se inscreva aqui no RetroGamesBR 3.0. Já falei de mais. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.